Olá, tudo bom? Eu sou o Maestro Alexandre Neco e hoje nós vamos falar sobre a lacrimosa. O que é isso? De onde vem esse negócio? Lembrando que esses vídeos todos no canal do ECAI são 100% gratuitos e nós precisamos da sua ajuda para continuar gratuito, ok? Então, ou faz um pix aí de R$ 1,00 que seja para R$ 14,00, R$ 12,00, R$ 94,00, R$ 0,98 ou então vai em ecai.com.br e escolhe outra maneira de doar. Muito obrigado a todos vocês que estão nos ajudando a manter este canal gratuito neste mundo complexo, tá bom? Então vamos lá, lacrimosa. A lacrimosa é um extrato, é um pedaço, um trechinho do texto sagrado do requem. O que é um requem? Requem em latim quer dizer descanse, basicamente. E é uma missa fúnebre, originalmente pensada para ser de corpo presente, que é como a gente chama a missa, que o caixão está lá, o defunto está lá. Então originalmente era isso. Depois, com o passar dos séculos, tem cada vez menos missa de corpo presente. Na igreja, você tem lá no velório e tal, no cemitério já. Mas, com o passar do tempo, os requem passaram a ser espetáculos musicais mesmo. Então você tem o requem do Mozart, o requem do Berrios, do Verdi, do Forré. Eles são, hoje, muito mais peças de concerto do que peças de funeral, né? Mesmo porque é muito mais complicado você levar a orquestra para a igreja e tal. Mas, então tá, dentro do texto do requem, do requem católico, dessa missa fúnebre católica, você tem o que a gente chama de sequência. Escreve sequentia, com T, sequentia. A sequência é um trecho do requem, um trecho dessa missa, que tem um texto longuíssimo, está todo ele aqui, mas é um texto longuíssimo em rimas de três estrofes. São estrofes curtas. Então a rima começa com o dia de ira, famoso dia da ira, quando Deus vai julgar vivos e mortos, e ele vai dizer assim, você foi bom, você é trigo, você é ruim, você é joio. Trigo vai lá para cima, joio vai lá para baixo. Então a sequência começa com o dia de ira, né? Dia de ira, dia de ira, sobe de século minfavila, testa da vida com sibila. Então esse é o primeiro trechinho. E ele vai seguindo, né? Então são vários, vários versos. E ele termina com, por exemplo, faz parte dessa sequência, o tubamiron, né? Você lembra do tec do Mozart? Tubamiron, tubamiron, spardiansonum, persepulcra regionum, coget omnes antetronum. Esse é o tubamiron, ele vai embora. Tem o confutatis, que todo mundo lembra. Confutatis, maledictus, né? Recordar e tal, essa coisa toda. Então o final da sequência é a lacrimosa, que diz Que quer dizer o quê? Lagrimoso, né? Dia de lágrimas, será aquele em que ressurgirá das cinzas o homem para ser julgado. Tem depois piedade dele, ó Deus. Piedoso Senhor Jesus, dá-lhes o descanso eterno. Então esse é o texto da lacrimosa. Dia de lágrimas, aquele em que ressurgirá das cinzas o homem para ser julgado. Tem depois piedade dele, ó Deus. Piedoso Senhor Jesus, dá-lhes o descanso eterno. Então esse é o texto da lacrimosa. Que foi usado por vários compositores. Esse texto, não só como requeiro inteiro, mas aí o que aconteceu? O requeiro do Mozart, que ele deixou incompleto, foi terminado por um colega chamado Franz Javier Sussmaier. O requeiro do Mozart acabou virando uma referência em requeiros. Talvez pelas circunstâncias como ele tenha sido composto ou não composto. E aí tem um vídeo inteiro que eu falo sobre isso. Mas basicamente, esse requeiro do Mozart virou uma lenda. E especialmente a lacrimosa. Lacrimosa, dia, si, la, qua, re, sur, jet, etc. Um coro maravilhoso, espetacular. Que não foi 100% escrito por ele. Que foi um dos trechos que ele deixou incompleto. Mas se tornou uma das peças mais populares, não só de requeiro. Não só eclesiásticas, mas uma das peças mais populares de música erudita. E ela cruzou, essa peça cruzou da música erudita para a música popular. E é um pouquinho sobre isso que a gente fala hoje. Então, a lacrimosa é parte da sequência. Vários compositores usam a sequência como um movimento só. Por isso que muitos compositores você não acha a lacrimosa. A lacrimosa, por exemplo, o Salieri tem um requeim também. Você não acha que é a lacrimosa do Salieri para poder comparar com a do Mozart? Está lá, mas ela está no texto inteiro da sequência. Então, o padre José Maurício Brunis Garcia, compositor brasileiro da corte do Dom João VI, também escreveu um requeim um pouco depois de Mozart. E é a mesma coisa. Ele também escreve a sequência inteira. Mas alguns compositores como Mozart, Verde e Belliose escreveram lacrimosa como um movimento separado. Esses três eu fiz uma lista para você no Spotify, que você pode clicar em algum lugar aqui para acessar. Gratuita também, como esse vídeo. E você pode ouvir e comparar. É muito legal você comparar. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Então, alguns compositores não usaram a sequência inteira. Por exemplo, o Forré não tem a lacrimosa. Ele prefere focar, dentro da sequência, ele prefere focar no Pie Yes. Pie Yes, o Domine. Pode? Pode. O que mais? Mas, interessante, então, você ver, comparar o Mozart. Mozart, Verde e Belliose. O que acontece? O Mozart tem essa coisa chorosa. O verde, ele começa com o meio soprano. É lindo, 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 lindo. Depois do tenor, depois do soprano, faz uma flutuação vocal lá em cima, que é a coisa mais linda do mundo. É legal você comparar. Mozart e Verde são essa coisa mais chorosa. Belliose. Ele faz uma coisa mais escandalosa. Ele usa várias sessões orquestrais. E depois ele entra, acho que ele contenou com os homens. Lagrimosa. Bem dramático mesmo. Então, ele escolhe, engraçado, que é Verde, que é italiano. Italiano, geralmente, é escandaloso, né? Mas o Verde faz essa coisa miserável e o Belliose faz uma coisa bem escandalosa. Muito legal a Lagrimosa do Requiem do Belliose. Mas aí, além desses três, eu coloquei na lista também algumas outras coisas curiosas, que eu acho que isso é que é legal pra você ver como a Lagrimosa, especialmente a do Mozart, tornou esse texto, tornou uma Lagrimosa, uma coisa, algo, uma coisa especial. Por isso, a gente tem um vídeo sobre isso. Entende? Então, por exemplo, o compositor húngaro e grande pianista virtuoso Franz Liszt escreveu uma redução pra piano da Lagrimosa. Como assim? Ele pegou exatamente o que Mozart escreveu, o Mozart e o Suizmaí, porque o Suizmaí completou, mas ele pegou aquele jeitão e ele faz uma redução. Então, ele transfere, ele transforma pro piano toda a partitura. É espetacular. Eu coloquei na lista pra você. Liszt tinha mania de fazer redução pra piano. Porque lembra, nessa época, no século XIX, não tinha gravação. Então, pra você ouvir a Quinta Sinfonia do Beethoven, por exemplo, ou você ia pra uma sala de concerto, ou você tocava no piano, ou ia ouvir a redução que Liszt escreveu. Liszt era espetacular em fazer essas reduções. E eu coloquei a redução do Liszt para a Lagrimosa, que é linda, linda, linda. Depois, tem utilizações, eu falei que ela cruzou, a Lagrimosa cruzou pra música popular e cruzou. Tem um músico belga, novinho de tudo, nasceu em 1992, um cara chamado Apache. É Apache, S-H-E. A-P-A-S-H-E. Que era uma pegada meio DJ dele, assim. Ele pega e rouba mesmo, pega uma gravação lá da Lagrimosa e pode. Como é que é o direito autoral? Olha só. O direito autoral de Mozart não existe mais. Quer dizer, ele está em domínio público. Você pode pegar a Lagrimosa e fazer o que você quiser com ela. Mas as gravações da Lagrimosa não estão em domínio público. Então, eu tenho certeza que o Apache foi lá e comprou uma gravação, quer dizer, pagou os direitos autorais pra poder fazer a modificação que ele fez. Você ouve a Lagrimosa lá, bem modificada, tem uma pegada DJ, ritmo e tal. Goste ou não goste. Eu não estou fazendo essa distinção aqui, tá bom? É um músico belga. Depois tem um sujeito, um inglês, chamado Robert Pryzman. Eu não sei se é Pryzman ou Prisman. Nasceu em 1952 e morreu em 1921. É um compositor britânico que baseou a Lagrimosa dele no... Ele escreveu uma Lagrimosa, só que ele usou o texto, Lagrimosa, Diazile, etc. Só que ele baseia no Carnaval dos Animais, do Camille Sanson, que é um compositor francês que escreveu uma brincadeira chamada Carnaval dos Animais. Um dos movimentos é o aquário, que tem os peixinhos e tal. E ele faz um arranjo do aquário, do Camille Sanson, usando o texto da Lagrimosa. Eu botei pra você lá. É muito bonito. É bem diferente. Então, é tipo assim, por que eu estou falando isso? Porque mostra como que esse texto, a popularidade da Lagrimosa do Mozart foi tão grande que outros compositores resolveram fazer lacrimosas, ok? Tem um compositor uzbekistanês, você pode falar uzbekistanês ou uzbek. Do uzbekistão, evidentemente, né? É chamado Dmitry Janowski. Nascido em 1963, vivo ainda, que usa um quarteto de cordas e soprano. Tem uma gravação muito interessante. E ele usa microtons. O que é microtons? Lá. Em vez de fazer uma nota fixa, porque a gente vai de meio em meio tom, que a gente chama de escala diatônica. A gente, no ocidente, a gente não tem microtom. A gente vai de meio em meio tom, cromaticamente. Dó, dó, sinido, ré, sinido, mi, fá, etc. E a diatônica, que vai dó, ré, mi, fá, etc. Ok? Mas ele usa microtons. Que é possível de fazer tanto na voz, quanto nos instrumentos, como o violino, que não tem traste. O que é um traste? O violão tem traste. Dó, ré, dó, dó, sinido. No violino você faz um... Você faz um glissando absoluto, subindo com microtons. Que loucura, né? E com certeza há outras lacrimosas que eu gostaria, se você souber, coloca aqui nos comentários. É uma lista aberta para a gente poder melhorar, tá bom? É isso, meninos e meninas. Aprendeu alguma coisa? Uma lista lacrimosa. Se você aprendeu e gostou desse vídeo, não se esqueça de contribuir com um real que seja, para que os nossos vídeos possam continuar gratuitos, para quem não tem nenhum real. Diferente de você, que tem aí um real, para que quem não tem nenhum tustão, possa continuar assistindo nossos vídeos gratuitamente. E assim, eu dou o meu tempo, você dou um real, e a gente muda o mundo. Aê! Muito obrigado, gente. Um beijo enorme para vocês, e até breve no próximo vídeo do Ecai. Tchau, tchau.